Boa noite, municipal! Quero dizer que é um orgasmo inenarrável estarmos aqui, né? E quero dizer também que nunca antes na história desse país vocês viram um compositor tão feliz no palco. Obrigado. É preciso saber viver, saber viver, saber viver. Saber viver. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Tribunal, 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 tribunal. Garotinho no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. 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 Eu estou com människor. A minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Espero que aman. Curme-tube. Obrigado.